Olá, boa noite para você que nos acompanha. O governador Carlos Moisés, junto com o secretário de Estado da Infraestrutura, acompanhou hoje a vistoria nas obras de recuperação das pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos, aqui na capital. Em uma pequena embarcação, eles se aproximaram dos blocos que receberam reforço a partir de um contrato emergencial. 76% dos trabalhos já foram concluídos. A previsão é de que as estruturas fiquem prontas no final do próximo mês. Os três blocos da ponte Colombo Salles já estão conclusos, dois da Pedro Ivo também, mas os três que a Pedro Ivo também tinha como pontos de risco, todos eles já receberam intervenção estrutural. Então nós não temos mais hoje risco de colapso dessa estrutura. Quando a obra nos oito pilares de concreto das pontes for finalizada, o governo prevê a realização de novos contratos para restaurar os demais pilares. E ainda faltará a manutenção da camada asfáltica e das passarelas. A camada asfáltica das pontes Colombo Machado Salles e Pedro Ivo Campos será feita pela execução do nosso cronograma da intervenção da Secretaria de Infraestrutura na cota da manutenção rodoviária como um todo. Elas entram no pacote das rodovias catarinenses, então nós não vamos precisar de um contrato novo para fazer essa intervenção, não há que se fazer licitação, enfim, nós já temos isso em andamento. O restante da recuperação já prevista em contrato, como a pintura de pilares e vigas, tem previsão de ser entregue em fevereiro do ano que vem. Durante a visita, o governador e o secretário falaram de outros estudos de mobilidade para ligar o sul da ilha ao continente. Nós estamos estudando forte o sistema aquaviário, não só apenas um ponto, uma marina, mas efetivamente como a prefeitura está trabalhando, mas estudar o aquaviário como um todo. A primeira etapa é o estudo justamente de viabilidade técnica para depois a parte ambiental e assim tirar essas ideias que são indispensáveis para a mobilidade do acesso da ilha de Santa Catarina e fazer com que melhore a vida das pessoas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.